Ei, bem-vindas ao meu, ao nosso canal. Meu nome é Rebeca Leté e hoje, diretamente da Suíça, eu vou mostrar pra vocês tudo. Então eu tô diretamente do Praça das Nações Unidas e eu vou mostrar alguns pontos principais das cidades e algumas dicas que também é importante vocês saberem. Preparados? Espero que sim, mas antes se inscreva nesse canal, curta, já curte porque eu sei que no final a gente sempre esquece e vamos que vamos. Bom, então vamos começar pelo Palácio das Nações Unidas, que é um dos órgãos que tenta manter o mundo mais justo, seguro e saudável. Tipo assim, o clubinho de todos os países. A arte chamada Cadeira Quebrada do artista Daniel Berset, localizada na frente da ONU, é o lembrete para eliminar as minas terrestres e proteger vidas de todo o mundo. E agora vamos dar continuidade pelos arredores do Palácio da ONU. É possível encontrar várias praças e parques ao redor, com várias esculturas e monumentos, sempre refrendando a importância da dignidade humana, o que é mais importante. E esses monumentos de memória às pessoas que foram vítimas do genocídio. Esse daqui é de Ruanda. Em Genebra está localizado muitas organizações internacionais não governamentais, como aqui o Fundo Global de Alimentação. Parece que o meu ônibus está chegando e eu tenho que correr para pegar. Até mais! Os ônibus na Suíça, para quem está hospedado em hotel, é gratuito, durante todos os dias que você estiver hospedado. E aí você anda com um ticket no celular e aí você pode usar todos os metrôs, trem, barco, tudo isso. Então, estou agora aqui andando e eu quero não muito de ônibus de metrô, uma vez que já está pago, né? Está pago. Essa daqui é a área central da cidade. Você vai ver que todos os ônibus vão para aqui. Então, se for fazer pão de ação, se for fazer conexão, se for pegar o trem, esse é o ponte da cidade. Eu nunca sei pronunciar, é cornavir. Eu sempre chamava coronavírus, porque fica mais fácil. Mas é aqui. É uma confusão só os ônibus, trem, metrô. Então, já sabe. Se oriente e talvez o ônibus vai estar lá do outro lado e sempre vai estar referenciando para o centro aí. Mas, tipo, são vários pontos. Tem várias lojas, organização aqui da cidade. É só caminhar. Genebra não é muito grande. Então, você pode visitar essa cidade em dois dias. Ainda falando muito, assim, três no máximo. Mas que isso não vale a pena. Ele pode ser um país base para você visitar os ao redor. Mas aqui mesmo é bem pequeno, bem curtinho. Bom, aqui a gente vai mais para o centro, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui é Madeleine, um bairro bem charmosinho. E como vocês podem ver, né? Tem a igreja Madeleine. É só entrar para quem quer, para quem gosta. E eu vou continuar aqui andando, passeando pela cidade. Então, esse é um ponto bem famoso mesmo da cidade. Eu quero chegar ali na igreja, né? Que parece que tem uma vista bem legal da cidade e tem recomendações. Bom, o objetivo dessa caminhada toda é chegar na Catedral Saint-Pierre. Mas antes de chegar, tem várias ruínas. E aí, eu vou me arriscar a entrar. Porque quem não se arrisca, não conhece. Então, estou aqui me arriscando. Lembrando que eu estou viajando sozinha. E aí, tem essa parte aqui, ó. E tem muita gente local. Não tem quase nada de turista. Pessoas almoçando. E dá para ver ali também o lago. Que é a parte central do país. Uma coisa que eu gosto é que a água é gratuita. E aí, você pode pegar na rua, você anda com a sua garrafa. E é uma delícia. Nem todas as águas da Europa eu gosto. Mas essa daqui vale a pena. E eu gostei. Então, já fica aí a dica. Quem só vai vir pela água, pode vir. E eu só venho pela água. Bom, cheguei. Chegamos aqui na Igreja St. Pierre. Olha só que bonita. Será que paga para entrar? Bom, não sei. Vamos ver? Espero que não. Porque se paga, a gente não entra. Mas se não paga, a gente já está dentro. Bora lá ver se a gente paga ou se não paga. Parece que não paga. Ah, já gostei. A gente tem tempo, Rebeca. Não. Ah, o órgão. Vamos ver quanto que vai ter hoje. É dia 16. Mas catedral, para mim, elas estão todas iguais a ser. Ah. 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 Bom, e da série A Curiosa, encontrei, olha só, essas artes aqui na parede, em uma das vielas ao redor da St. Pierre, da igreja, né? St. Pierre. É isso. Bom, vamos continuar aqui, né? Vendo um pouco mais do centro da cidade, da área onde é bem agitada, tanto de dia quanto de noite. E a gente pode chegar até o quê, gente? Que área é essa? O Jardim Inglês. E aqui você encontra também o Relógio de Flores. Bom, é um trocadilho, Suíça, Relógio. Bom, estamos aqui, então, no Jardim Inglês. A Suíça é interessante, porque ela tem a língua diferente, que é o francês, não é o inglês. O inglês diferente é, tipo, muito diferente. Não, é o francês. Eles têm o dinheiro, esse diferente, que é o franco-suíço, mas hoje, né, ele tá cinco centavos de diferença. E também, que mais? Que é diferente aqui. É tudo caro, mas as pessoas dizem, como eu moro em Amsterdã, como estou a viver na Amsterdã, é o mesmo preço, as coisas, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês o Jardim Inglês. Aqui, ó, essa folge de água, é o símbolo também do país. Então, aqui estamos, gente. Eu achei a cor dessa água, lindíssima. É a água mais limpa que eu já vim na Europa. Graças aos Alpes, né, irmão? Graças à natureza, à mãe natureza, às geleiras. É isso. Bom, pra andar de barco, são os verdes francos-suíços. É sobre... Eu ainda vou descobrir como que a gente faz papai ir e não precisar pagar muito, né? Porque a gente é dessas 18 francos-suíços, meu amor. 18? 18? Aguenta essa galera que é falando francês. O pôr do sol por aqui é lindo em qualquer ponto da cidade. E olha essa igreja, gente, oval. Achei babado e nunca vi algo igual na igreja católica. Só para constar. E aqui temos o Palácio Wilson, que fica o alto escalão da ONU, tá, meu bem? Vocês acharam que ficava lá naquele palácio que eu mostrei anteriormente? Só que não, né? Por favor, respeita o alto escalão. Ah, e lembra aquela parte do pôr do sol? Então, é isso. Foca nele também e vai seguindo as belezas da cidade. Chegamos mais uma vez do quê? Aonde? Já deu. Vamos ver se o meu francês está bom, né? Espero que sim. Existem vários bares, restaurantes, comida de rua. Aqui tudo ao redor do lago. Então, é um ótimo lugar para vir passar o fim de tarde. E é um clube, né? No final, é também um clube. Que você pode vir e se deliciar e contemplar a cidade. Não, lembra que eu falei que é um clube? É isso, é um clube. As pessoas vêm aqui, vão nadar e fazem várias atividades aquáticas. Olha só. Esse daqui você pode fazer escalada dentro do lago. Fazer um escarregador e apreciar a cidade. Pode fazer topless. E aqui o quê? O farol, que também é um monumento da cidade que está aqui no lago. Bom, essa é a vista da cidade no entardecer. E agora, à noite. Olha que lindo. Tem um super lugar que você tem que vir. E se você não quiser, vai tropeçar aqui. Bom, com o custo da cidade caríssimo, né? Então, é possível ter plástico para o pet. Você encontra pela cidade. Estou de novo naquela praça que eu já tinha comentado para vocês. Que é coronavírus. Bom, aqui também vou continuar andando. Para vocês verem e conhecerem um pouco mais aqui da cidade. Além do clichê, além dos pontos turísticos. Mesmo essa área sendo turística. Ai, gente. Ó, tropeçou. Tá no lago. Aqui é um dos lugares da cidade que faz aqueles stories no Instagram. Que as pessoas saem do trabalho e vão indo com o Rio. É aqui, ó. Já anota. Bom, tem o jardim botânico que é gratuito. E fica aberto até as nove da noite. Olha só que lindo. Essa estufa que parece muito a nossa, né? Do BR. Mais precisamente de Curitiba. Então, olha só, né? Várias plantas. E a maioria da América. Da América do Sul e América Central. Eu posso provar, viu? Vocês não acreditam? Olha aqui, ó. A gente tem conhecimento de planta. Mas é isso. Depois, se vocês quiserem saber mais, vai lá no vídeo. Que eu só mostro o jardim botânico. Que eu achei esse lugar incrível. Lindo. Muito bonito de se visitar. Assim, você não pode ir pra Genebra e não conhecer o jardim botânico. Tá? Então, fica essa dica. Porque ele tem muito, muito, muito pra mostrar. Bom, lembra da parte da ONU que tem vários parques ao redor? É que, mais uma vez, esse chama Parque da Pérola. Gente, realmente, ele é de tirar o fôlego. Mais visitado pelos locais. Então, você não vai ver turista. Tava ali aleatório. Eu gostei. Tipo, tá escrito Pérola, fui. E não é que tem uma pérola mesmo? Aqui dá pra nadar. Não tem muita gente. Fica mais privado. E é muito comum a prática pós-trabalho. E aí, aqui, é continuação do parque. E com a vista incrível. G-D-D-O. G-D-O. Como fala? Ah, não lembro mais. Muita gente perguntando. Ai, a água é fria, a água é fria. Bom, estamos no verão europeu. E a água não é fria. Eu achei ela até que gostosa. Pra um verão, pra uns dias muito quentes. E olha os veleiros. Muita gente velejando pós-trabalho. Vida difícil, né? A vida é difícil. Pra alguns. Só observo. Um dia eu vou sair do trabalho e vou falar. Fazer o quê? Ah, vou velejar aqui nesse fim de tarde. E vocês. Espero que vocês também, viu? Ou que vocês tenham veleiro e me convidem. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Dessa viagem por aqui. Porque eu amei. E se você ainda não curtiu, não se inscreva nesse canal. Poxa, faz essa pra ser lembrado. E mostrei aí a cor da água. E que coisa mais linda e magnífica pra vir visitar. Ai, é caro. É um pouquinho. Mas organizando bem, planejando bem, vale muito a pena. E vocês precisam conhecer. Dois, três dias. Lembra dessa dica. Pra você poder curtir mais outros lugares, outras cidades desse país. Ou arredores. Voltei aqui de novo, né? Pro clubinho. Pra que vocês possam ver num momento mais claro. Eu mostrei, tava mais escurinho. Mas é aqui, assim. Manhã, tarde e noite. Só vem. Ah, uma dica. Na hora do almoço, paga a entrada. Porque é muita gente querendo vir almoçar. E eles não conseguem dar conta. E é isso. Ó, o clubinho. Na rua. Pus a roupa. E já era. Ah, aqui, ó. É um banejão. Lugar bem popular do clubinho. Que eu digo. E aqui também pode pegar o barco que eu falei. E pagar o barco barato. Ou se você tiver o ticket da cidade. Você não paga. Gostou dessa dica. Eu falei que eu ia achar como fazia pra andar de barco. De graça. Infelizmente, eu tô sem tempo. E não fui andar de barco. Ah, gente. Você veio pra Suíça e não comprar chocolate? Por favor, né? Então, a minha dica é. Compre no mercado aqueles chocolates populares. E vá em algumas lojas. Que é possível você comprar chocolates finos. Né? Feito aí. A mão. E por locais. E eu comprei vários. Acho que eu paguei 10 euros em 12 chocolates. E aí, eu levei também pros vizinhos. Pros amigos. E todo mundo. Tá? Então, fica essa dica. Até mais. E aí, gente. Tchau. E aí. Obrigado.